E daqui a pouco a gente vai colocar as bolsas mais além, os seus pacientes estão querendo dormir já, mas ainda não. Vamos segurar o pessoal aí. Não, aqui, olha, eu estou dormindo. Vem que não vem com o santocha, vem. Vamos, vem, vamos ver o que vai tomar chão. Ó, a Lúcia já ficou mais alegre. Vem que vai vir aqui, vem aqui, mocinha. Vamos dançando. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês dois não querem? Vamos lá. Não, a gente está fazendo isso aí. É, 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 é. Vamos lá. Não. Cuidado, Fê. Felipe, dá um pouquinho para eles aqui. Não quer, não quer, não quer. Não quer, não quer. Vem que é só isso. Ah, então quer. Vem três, eles vão assistir o nosso público aqui. Eu não quero. 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 Olha, agora a gente está brindando individualmente, daqui a pouco, quer dizer, coletivamente. Daqui a pouco a gente vai brindar de dois em dois. Não, puxa, brindando, que é do braço. Segura aqui que eu vou ensinar naquele cimbo. Não, puxa, brindando, que é do braço. 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 Deixa aqui sobre o braço. Não é bem willhão? U이에요! É do braço aí. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores, eu quero conhecer a presença de todo mundo. Os meus irmãos vão morrendo para searem e brincando com você. E aí, senhoras e senhores, eu quero conhecer a presença de todos os seus irmãos. Vem mais para trás aqui. Agora vem mais para trás. Vem mais para trás. Estamos no palco italiano. Não! Estamos no palco italiano. Tem público do lado de cá. Tem público do lado de cá. Tem público do lado de cá. E aí, senhoras e senhores, eu quero conhecer a presença de todos os seus irmãos. E aí, senhoras e senhores. Não tem público do lado de cá. E aí, senhoras e senhores. Não, não, não! Achei um pouquinho aqui! Achei! Vocês dois aí! Uuuuh! Olha o alto aqui no meio Não mais pra cá! Mais pra trás! Batathe! Não tem um vídeo não! Tem um vídeo? Tem mais pra trás! Deixa o baixo aqui assim! Achei! Ei, peraí, se vai brigar, se vai brigar ou não? É pra brigar, vai pra brigar. Olha, a pistola tem mais pra trás. Agora você vai falar, vai. Vai de frente. Seu nome, amigo! Eu sou uma filha! Eu não perco você! Você é filho da minha tia! E a minha mão! E a minha mão! A minha mão! Eu concordo! Ai eu LGBTQ plateplussada. Ei, eu Historiana! Ei! Não, 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 não. Vem aqui! Não! Ternalek! Quem rudbecaça? É, gente tem oerstar! É, gente tem, eu! Obrigado вас! Obrigado você! Ternalek!! Prazer, eu sou a tia Regina. Meu nariz, que nem sei. Olá, meu nome é Isabel. Isabel! Tudo bem? Oi! Toca aí! Toca aí, toca aí! Amigo! Toca aqui, toca aí, vá! Eu sou o Peter, eu me acho muito. Oi Peter, eu sou o Peter velho. Eu sou o Peter! Eu sou o Peter! Todo mundo dançando na frente do vídeo! Dança coletiva! Dança ali, Peter! Eu sou o Peter! Fred, fica aqui por trás, fica mais alto! Eu sou o Peter, eu me acho muito! Uau! Ainda bem, né Peter? É! O Peter é o único que foi na plateia! Realmente, ele se acha mesmo! E eu tenho o Miller! É assim, foi tão bom aí! Eu tenho uma casa enorme! Ai, tira daí! E aí, o que aconteceu aqui? Eu vou pôr uma música agora que... Eu sou o Peter! Deixa lá! Olá! Eu sou o Peter! 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 Um lindo loiro que eu tenho Até depois E se vocês tiverem uma coisa que eu Fala Vai Lívia Se o Fred tiver alguma coisa que eu tiver Eu vou pegar ele Tudo que ele tiver Porque eu já peguei uma vez as coisas dele Tchau